É com muito prazer que nós hoje recebemos a apresentação de um livro que é especial. Não só porque todos os livros são especiais, tem a magia de contar histórias, de nos ensinar aquilo que está para além da realidade, de nos ajudar a abrir os olhos e a descobrir em cada um a ternura e a construção de um mundo melhor e de um mundo mais cheio de possíveis, mas também e sobretudo porque este é um livro que foi escrito a quatro mãos, ou a cinco mãos, já não sei o que me diziam há pouco, a cinco mãos, para nos ajudar a sermos todos mais iguais. Portanto, esta atividade foi uma atividade que nasceu da necessidade do Grupo de Educação Especial de promover e de comemorar o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Achamos que é um tema que nos diz respeito a todos, espero que estejam todos bem, que corra tudo bem, e passo a palavra então às oradoras. Bom dia e obrigada. Antes de mais, agradecer à organização pelo convite, por estarmos aqui hoje a falar convosco sobre uma temática que é muito especial para nós, um obrigado especial também à escola, é uma escola também muito querida para mim. Então, este é o livro que nos traz aqui hoje, chama-se Por Amor-se, é um livro que está constituído por cinco capítulos, fala-se sobre cinco intérpretes de língua gestual, que em comum têm o facto de terem familiares surdos. Duas têm ambos os pais surdos, uma irmã e duas os maridos. Por Amor-se, porque é algo que nos retrata e que é muito especial para nós, e este é o gesto. Assim, amor. E assim, a ligação, algo que nos une e que será uma ligação para sempre. Da minha parte, mostra que, apesar de eu ter familiares surdos, crescer com eles, e ter a família toda ouvinte, apenas os meus pais serem surdos, mostra que há alguém que se interessa, mesmo apesar dos surdos se sentirem sozinhos numa família ouvinte, há alguém que realmente se importa, há alguém que quer aprender aquela língua, há alguém que quer apoiar e estar sempre presente. Então, vamos falar-vos um bocadinho das autoras. Temos a Dina, que é filha de pais surdos, eu sou a Cláudia, tenho um marido surdo, temos também a Filipe, que o marido dela também é surdo, a Susana, que é a mentora do projeto, que foi ela quem nos convidou para fazer parte de todo este percurso, para entrarmos neste barco e rumarmos a um objetivo que tínhamos todas em comum, que era partilhar a nossa história. E depois, a Alexandra, que tem também os pais surdos. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite para estarmos aqui hoje. É um prazer enorme estar-vos hoje a contar algumas coisas sobre... Mesmo que as autoras estiveram a falar há bocadinho, agora vou falar-vos mais sobre isso. Transmitir-vos alguns conhecimentos e acho que é importante vocês aprenderem para o vosso futuro. Uma pergunta. Já foi dito aqui que muitas vezes são chamados surdos-mudos às pessoas surdas e sim, isto continua. É, continua todos os dias, sempre a mesma coisa. Mas, mas o termo surdos-mudos é uma falha, é um erro. Mas eu o falo. Boa dia. Boa dia. Está melhor. Pronto, os alunos, vocês estavam assim a olhar para o chão, agora que eu a hora lhe dizer. Vocês olharam logo. O Miguel é meu aluno, está no sexto ano e é surdo. Eu quero pedir ao Miguel, olha, ensina-lhes a dizer olá. Olá. Tudo bem? Vamos também fazer com o Miguel, por favor. Vamos fazer, vamos lá. O Miguel está a pedir também, por favor. Olá. E agora, tudo bem? Assim, respondem que sim. e que não. Não. O Miguel vai dizer-vos em que cidade é que estamos. Ah, eu já disse. Este é o gesto de Porto Alegre. Estamos em Porto Alegre. E porquê que acham que é este gesto assim? Têm alguma ideia? Muito bem, muito bem. Está certo. São as duas chaminés da fábrica Robinson. Obrigada. Obrigada. É assim. Este é o gesto. Faz lá. Podes sentar-se. Eu e eles nós somos diferentes, mas somos iguais a todos. Obrigada a todos pela atenção. Se algum dia ou se quiserem hoje fazer alguma pergunta, estejam à vontade. Obrigada. 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 Tchau, tchau.